Olá peixes, espero que esteja tudo bem contigo. Daqui é Ana Macieira, intérprete do Universo. Seja bem-vindo à tua Agenda Astral. E esta semana nós temos um acontecimento muito importante ocorrer nos céus, que não vai ser só para agora, mas que se vai repercutir durante todo o ano de 2021 e até mesmo 2022. Por isso é que eu queria que tivesses muita atenção e prestasses algum cuidado nestas questões que eu vou-te dar de indicações agora, para poderes aproveitar da melhor forma estes conselhos astrais. Mas antes de prosseguir, deixa-me só lembrar-te que se ainda não fizeste, convém subscrever-se o canal e clicares no sininho para receberes as notificações de todos os vídeos que eu faço, porque são muito importantes para te orientar nestas andanças astrais. E também, se precisares de mim, faça pelo meu site www.anamacieira.com Estarei por lá para ti. Vamos lá então falar desta situação importantíssima que vai acontecer nos céus, que é a ligação entre o planeta Urano e o planeta Saturno. Ora bem, o que acontece aqui é o seguinte. O planeta Saturno, ele está a passar para ti uma área que tu adoras, que é a área da espiritualidade. E o planeta Urano está a passar na área da mente. Então vamos por partes para conseguir compreender isto. A área da espiritualidade, tu és uma pessoa que tens umas ideias muito fora da caixa. Aliás, sensível já tu és bastante, mas no que toca a estas coisas de sensibilidade, tu és muito à frente em relação às outras pessoas. E por isso, tu costumas ver coisas e ter ideias completamente diferentes das outras pessoas à tua volta. O que às vezes pode fazer com que tu te sintas um bocado desenquadrada, com que parece que não pertenças a este mundo, parece que vens de outro planeta, ok? E há aqui outra coisa muito interessante que eu queria que tu não te esqueceses. Quando eu falo em espiritualidade, eu não falo apenas em coisas ligadas com o mundo zen. Espiritualidade também tem a ver com o lado criativo, porque espiritualidade significa a ligação com o divino. Então, repara, tu tens uma sensibilidade maior que te permite ter uma maior ligação com o divino. Por isso, é mais fácil para ti este mundo da espiritualidade, ou seja, do mundo mais zen, mais espiritual, mais esotérico, mas também o lado criativo, o lado, sei lá, da música, da dança, do teatro, das artes, de uma forma geral, também é muito forte para ti, porque tu tens esta sensibilidade, tu consegues canalizar as informações que tu sentes à tua volta. Aliás, isto até é uma coisa muito importante para ti. É pegar nestas coisas todas que tu sentes e fazer disso algo prático, algo concreto, até como se fosse, sim, tipo, um escape, um canal, para que tu consigas libertar toda esta sensibilidade que tens aqui em exagero e, de alguma forma, materializares. E desde o Natal do ano passado, que nós estamos a ter o Senhor Saturno a passar aqui nesta tua área espiritual. E ele está-te a pedir o quê? Para tu seres mais responsável em relação a esta sensibilidade que tu tens. Quer seja para tu pôres em prática num mundo mais esotérico, quer seja para tu também pôres em prática num mundo mais criativo, num país artístico, digamos assim. Então, era muito importante que tu percebesses que, se tu estiveres a compreender as experiências que o Saturno te está a dar, que, atenção, são experiências, às vezes, muito limitantes, que há aquela sensação de que tu estás sozinha e que não há mais ninguém à tua volta que te compreenda, como eu te disse inicialmente, porque, quando tu queres pôr em prática estas tuas ideias relacionárias e futuristas, o resto do pessoal não te acompanha. Então, a gente diz que tu és masé maluco, tu és masé de coisas e tal. E, na realidade, o que este Saturno te está a pedir não é para tu parares, é para tu continuares, nem que seja sozinha. Nem que tenhas que ir só porque sim, só porque é por ti, só porque tu acreditas e só porque tens de levar avante. Porque o que acontece, quando tu ficas à espera que as pessoas te compreendam, porque, no fundo, aquilo que tu queres é o bem de toda a gente, tu estás agarrada ali àquela situação e não estás a levar avante o teu potencial gigantesco. Por isso, é muito importante que tu percebas que, sim, tu podes estar a sentir até mais cansaço, parece que as coisas não correm, não andam para a frente. Às vezes, até podes estar a ser mesmo parada pelo próprio Saturno. Ou seja, não te podes mexer, não podes sair, não podes fazer nada até estar ali. Às vezes, até... E atenção, porque esta é uma área muito sensível, então, porque o Saturno está-te a pôr muito peso em cima, tu podes até estar-te a sentir um bocado mal, um bocado até com problemas de saúde, é teres que ficar a dormir mais tempo, ou às vezes até tens que ficar, olha, por exemplo, numa cama de hospital deitada, com algum problema de saúde. Para quê? Para tu entrares dentro de ti, para tu saberes trabalhar melhor esta sensibilidade, para que tu não desouvidos aquilo que as outras pessoas estão a dizer, e a fazer, mas sim àquilo que tu sabes que é correto, aquilo que tu sabes que vai ser o futuro, aquilo que tu já sentes que é por ali que vai correr. E às vezes, esta pequena pausa que o universo está a fazer, passar, pode não ser muito simpática, é exatamente aquilo que tu precisavas para realmente levar avante os teus potenciais. Percebes a ideia? Então, em vez de ficares triste, melancólica e fechada, e ali muito... Ok, deixa com que os outros pensem que tu estás assim, mas aproveita para relaxar, para cuidar de ti, para desenvolver os teus talentos, para entrares em conexão com esta sensibilidade, e principalmente para estares em sintonia com a tua alma, com o teu espírito, com o teu propósito daqui de estares nesta vida. Ok? Por isso, não te assustes quando estas coisas te possam acontecer, não é nada de mal, é apenas o Saturno a dizer que tu tens sensibilidade a mais, e que tens de trabalhar esta sensibilidade. Então, por exemplo, se tu quiseres ler mais livros, quiseres ver mais filmes, vídeos, coisas que te possam fazer perceber mais sobre o mundo que está à tua volta, o mundo sensitivo, que é teu, e que se tu o dominares, podes utilizá-lo muito a teu favor, é melhor para ti. Por isso, abre-te a estas situações. E mais ainda, sabes porquê? Porque o Urano, que é o tal planeta que está a fazer aqui uma ligação com o Saturno, durante, desde o dia 16 até o dia 24 de Fevereiro, está na área da tua mente. É verdade. E nesta área da tua mente, tu és uma pessoa que, não quer dizer que tu não tenhas objetivos, e que tu não gostas de aprender, e etc. Mas quando tu atinges um determinado objetivo, aprendes aquilo, tens aquela sabedoria, ficas ali um bocado na zona de conforto. E depois, não avanças para outras coisas. Ficas ali, é o mesmo do costume, as pessoas do costume, os assuntos do costume, tudo muito do costume. E o que é que acontece com a tua mente? Começa a calcinar, começa a ficar um bocado para a parada. Então, quando passa por aqui um planeta, tipo o Urano, que já cá está desde 2018, que põe aqui o teu cérebro a funcionar, e está-te a obrigar a sair da tua zona de conforto. Aprenderes mais, novos assuntos, novas pessoas, novos sítios, principalmente, através da internet. Porque o Urano, rege as coisas tecnológicas e futurísticas. Ok? Assim como também, através das comunidades, que também é uma coisa que tu gostas. Gente, pessoas à tua volta. Porque repara uma coisa interessante. Quando tu deixas para trás, aquelas pessoas que não te entendem, e que não vale a pena, estás a desperdiçar o teu tempo, e avanças, nem que seja um bocado sozinho, um período assim, um bocado mais solitário, mas atrás destes teus ideais, e destas tuas visões futuras, ora, tu vais começar a encontrar pelo caminho, pessoas que pensam como tu, que têm as mesmas questões que tu tens, e que de alguma forma, te vão apoiar, acompanhar, assim como tu também vais apoiar, acompanhar elas, e consegues chegar mais longe. Percebes? Por isso é que é muito importante, que tu te permitas, conversar com outras pessoas, sobre outros assuntos, sobre outras situações, que te possam enriquecer, para tu saberes mais, para poderes lidar melhor, com a tua área espiritual. Percebes a ideia? Então, para, urano, é coisas fora do comum, coisas assim, completamente, que não estavas nada à espera, ok? E ele vai tocar aqui, neste potencial mental, que tu tens. Quanto mais tu permitires, que este potencial mental, saia cá para fora, melhor. Mas há aqui, dois promenorzinhos, muito engraçados, que eu queria te lembrar, que é para tu prestares atenção, na tua vida. Esta área da mente, não é só a área do pensamento, e da transmissão, da informação, ou comunicação. Nesta área, nós também conseguimos englobar, as pequenas deslocações, porque as pequenas deslocações, também são movimentações. Então, por exemplo, os veículos, que tu utilizas, para te movimentar, o carro, a moto, a bicicleta, o autocarro, o metro, essas coisas assim, para fazer as pequenas deslocações, também estão incluídas, aqui dentro desta área. Ora, o que é que este senhor, o grano, está a fazer, se tu não te mexes, para conhecer outras pessoas, e para teres outros assuntos? Ele vai te empurrar, para que isso aconteça. Então, tu podes estar a ter, questões ligadas aqui, um bocado, com a tua situação, de movimentação, exatamente, para tu teres que sair, da zona do conforto, e ir conhecer pessoas novas, e ir conhecer assuntos novos, e teres que te mexer. Ok? Nem que seja, o teu carro, a variar em qualquer sítio, e tu teres que ficar, num sítio completamente desconhecido, porque só aí, significa que tu estás a sair, da tua zona de conforto, estás-te a habituar. Ok? Então, quando tu conhecesse, uma pessoa nova, vai ser mais fácil, para ti, entrares em contato com ela, porque já tiveste, esta experiência, um bocado, forçada, mas que te preparou, para essa situação. Estás a perceber a ideia? Agora, outra coisa, esta área, a área da mente, e da comunicação, também é a área, dos irmãos, dos primos, dos vizinhos, aquelas pessoas, estão ali um bocado, mais próximas de nós, e que desde pequenino, tu tiveste a hipótese, de conversar mais, porque tinha mais a tua idade, era mais fácil, de conversares com eles, ok? Então, rapaz, não anda a haver aí, também, algumas movimentações, em relação a estas pessoas, à tua volta. O urano, está também, a dar-te aqui, umas coisas, que tu não estavas à espera, exatamente, para que tu tenhas, de alguma forma, te mexer mais, comunicar mais. quanto mais não seja, pode ser, simplesmente, tirar-te do meio destas pessoas, fazer com que tu te sintas, um bocado sozinha, exatamente, para que tu tenhas, que de alguma forma, abrir-te a outros conhecimentos, que não os mesmos, do costume, a que estavas habituar. Ok? Percebeste esta ideia? Então, por isso, é que eu queria que tu prestasses, muita atenção, porque a ligação, entre estes dois planetas, vai mexer, com a tua área, da comunicação, como te disse há bocado, não é só comunicação em mente, é também, as pequenas deslocações, a comunicação com as pessoas, que estão mais próximas de nós, irmãos, vizinhos, primos, etc, etc, mas vai mexer, também, com a tal área espiritual, com a tal área, sensitiva, artística, que tu tens em ti. Ok? Então, por isso, é que era muito importante que tu estivesse atento, porque a ligação, entre estes dois planetas, é um bocado conflituosa, chama-se um conflito interno, és tu que vais sentir, és tu que sentes na pele, este isolamento, esta falta de compreensão, da parte dos outros, e és tu que tens que levar avante, esta energia, de tentar encontrar coisas novas, situações novas, que te impulsionem, para que tu consigas, cada vez mais, estar a lidar, com a tua sensibilidade, de uma forma espetacular, que te vai ajudar, a viver muito melhor, na tua vida. Ok? Fez sentido? Vais-te a explicação? Ok, então agora, não te esqueças também, de passar por aqui, no próximo domingo, porque no domingo, dia 21, às 21 horas, eu vou estar a fazer aqui, uma live especial, de como ser uma astróloga de sucesso, eu tenho a certeza, que tu vais gostar muito, porque eu vou-te falar, do lado muito lindo, da astrologia, de ajudar pessoas, e salvar o mundo, mas também, te vou falar, das coisas muito práticas, do dia a dia, como ganhar dinheiro, pagar contas, e essas coisas assim, do género, ok? Então, passa por aqui, porque vais aprender muito, e vais poder utilizar, muito na prática, mesmo que não seja, propriamente, para tu quereres ser uma astróloga, mas se tu quiseres, utilizar melhor, estes teus talentos espirituais, estou aqui, para te trazer, um bocadinho à terra, deixando-te na mesma, flutuar pelo universo, ok? Espero então, que tenhas gostado, e encontrá-me-nos, entrando no próximo, fim de semana, até porque no sábado, eu estou aqui, outra vez, para te dar, mais um conselho de astrais, por isso, conto contigo, até lá, desejo-te uma semana fantástica, muita criatividade, muita paz e amor, e encontrá-me-nos lá, beijinhos e abraços, até lá. Quer ser astróloga? Ajudar pessoas? E viver só disso? Olá, eu sou Ana Macieira, astróloga, e vou partilhar contigo, 15 anos de experiência astrológica, acompanhando-te passo a passo, nesta caminhada, de conhecimento, até te tornares, uma astróloga de sucesso. Curso de Astrologia Kármica Prática Profissional Vem pertencer, a uma nova geração de astrólogos. Curso 100% online. Mais informações, em www.anamacieira.com Inscreve-te já! Inscreve-te já! Inscreve-te já! Inscreve-te!